Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar o chave endado Brota na minha casa, eu vou te dar o chave endado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado, toma, toma, vá pro vá pro Mas a água dela eu não agu não Vai mostrar o que a gente pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidere Porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ensinar em sua questão dos envolvidos Ela põe a peça, pira Ela não aceitou o pronúncio Adolescente, levando sua cara A família atrás agora O orgulho da roupinha, a sua cabeça é toda hora A mãe dela, ela avisou, mas ela só vai escutar Vai te dar uma massa 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 Fiz um fake amor Fiz um fake amor Grabo, vai te stalkear Tanto que eu te quero Você não vai notar Sei que é obsessão Vai te catucar, vou te porrar Porra, porra, porra Vou te porrar, porra Vou te botar pra você Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vamos começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valoriu Só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Vira um romance Eu trouxe tempo pra desistência Não sou bagunça Sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula Mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater no martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Solta aquele pique Que ressentemente sabe como é Que ressentemente vale a pena Oi, ei, oi Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Só pra pro вapu do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, quinta e um Vai cantar no meu coração Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vai levar, vai Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Leste Sobrenome é lucro, tu sabe minhas rimas no artigo de luxo Faturando mais de cem K por minuto, ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, palvadora Palvadora Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Elas gostam que empurrar, elas gostam que machucar Só chama ela de puta, que não pode parar Tô vivendo na churuba, tô comendo várias bundas Se não quer sorprender amor, então deixa eu te ensinar O negócio é mentir, que o negócio é maltrata Que o negócio é visuar nada, que o tá de volta Pelo de sobremesa pra Netone Pelo Netone não é o que, Netone 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Ai mãezinha vem com teu papai noel Pai, 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 Pai Pai, Pai